Fala gurizada, tudo certo? Bom, vocês estão ligados que eu gosto bastante e utilizo o Diablo Rosso 4 Corsa, um pneu de performance que é feito para utilizar tanto na rua quanto em Track Day, né? Porém, agora foi lançado recentemente o Super Corsa SPV4, até que quem acompanha aqui também viu que eu fui em Interlagos, no Festival de Interlagos, e testei ele lá na pista. Agora, estão chegando esses pneus no mercado, né? De fato, porque quando eu testei em Interlagos ele ainda não tinha chegado no mercado, eles estão chegando para as principais revendedoras de pneu. E aqui no Rio Grande do Sul, uma das maiores revendedoras de pneu Pirelli é a Moto Mecânica Bibica, no qual eu tenho uma parceria com o Gabriel, o Gabiru, para testar os produtos e passar feedback para ele, né? Então, eu uso o Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa, passo feedback, mostro como está sendo o desgaste, mostro como está sendo o que eu uso de calibragem, como é que está sendo o meu uso, dia... Ah, usei ele hoje, estava um pouco mais frio, como é que ele se saiu... Enfim, eu estou sempre passando esses feedbacks para o Gabiru, e ele passa geralmente para o pessoal lá, que ele tem os contatos da Pirelli, né? Enfim, sempre, pelo menos do 4 Corsa, sempre feedbacks positivos, exceto no meu caso, um pouco foi o consumo dele, né? Ele foi... Ele gastou um pouquinho, mas é que faz parte... Não adianta o pneu de performance, ele não vai durar 10 mil quilômetros, como duraria um pneu que não é para performance, sim, mais touring, né? Um pneu mais de rodagem mesmo. Ó, aí está o pneu, certo? 140 quilômetros rodados, como eu falei, eu não vou conseguir chegar na borda dele, que nem no 4 Corsa, devido à medida, né? Mesmo deitando bastante, ele vai sobrar sempre um pouquinho. E só ter um cuidado, que a gente sempre fala para a galera que gosta de botar um pneu maior, porque vai ficar mais bonito, não significa que tu está ganhando em performance. Muitas vezes o cara pensa, ah, vou botar um pneu maior, que daí eu consigo deitar mais a moto. Não necessariamente, porque o pneu vai abaloar e tu não vai conseguir chegar no final dele. Se tu chegar, provavelmente tu vai estar numa situação de bastante risco. Bom, a maior diferença, assim, que tu visualmente, né, do 4 Corsa para o Super Corsa V4, por dentro, tem uma grande diferença na estrutura dele, na composição da construção dele, tem uma grande diferença, tá? A divisão de composto também, quer ver uma coisa? Ó, para vocês verem, a divisão de composto do Super Corsa, ela está aqui, ó. Essa aqui é a parte onde tem a... Onde tem a parte macia, né, que é justamente a parte de maior performance, a grosso modo falando, né? E aqui, ó, só esse risquinho no meio é a parte onde ele vai te dar mais durabilidade, né? No 4 Corsa, por exemplo, a parte de rodagem é mais ou menos isso aqui, ó. A parte de rodagem não, desculpa, a parte macia é mais ou menos isso aqui, ó. Então, já é uma grande diferença, é quase o dobro que tu tem o composto mais macio que te dá performance. O desenho dele também está um pouco diferente do Super Corsa SPV3 e ele é um pneu que tu sente. Logo que eu coloquei na moto, eu já senti a moto bem presa no chão. Naquela situação onde tu entra muito forte na curva, tu sente a moto bem grudada, bem presa no chão, te dando bastante segurança. Mas é aquela coisa, eu usei ele por 140km somente e tô começando a fazer os testes ainda, ainda vou rodar bastante. Pra quem não acompanha, minha moto é uma Street Triple 675R, eu uso a configuração de suspensão entre estrada e pista, que me dá uma boa performance de pilotagem. Ó, a Super Corsa aqui, né, ó, a Super Corsa na lateral com esse emblema em vermelho aqui. Bom, então é basicamente isso por enquanto, vou testar bastante ainda esse pneu. O que eu posso dizer já de antemão, né, é um pneu que passa bastante segurança, sentir a moto mais presa no chão, como se tivesse mais arrasto, porém, passa muita segurança quando tu entra bem lançado numa curva, tu sente que a moto tá bem presa, tu sente que ela não balança, nada. O pneu parece que aceita desaforo mesmo. Uma coisa que tem que ter muito cuidado com esse tipo de pneu de performance, principalmente, é o seguinte, enquanto ele tá frio ou em pista úmida, ele vai te dar, ele não vai ser um pneu que vai te entregar performance. Ele entrega performance a partir do momento em que ele está quente. Então agora no inverno, mesmo que seja um Super Corsa V4, que tem muita tecnologia, tem que esperar ele dar uma esquentada pra começar a exigir performance dele, porque senão ele vai te derrubar. Então assim, é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Porém, uma coisa que eu vi também é que esse pneu, ele esquenta extremamente rápido e ele sobe bastante a libragem. Então é um caso de um pneu que na traseira o cara vai colocar, frio, por exemplo, uma libragem mais baixa, porque ele vai ganhar muita libragem. Pra ter uma ideia, no frio e andando bem de boas, eu ganhei 4 libras na traseira com ele. Cara, andando muito de boas, tipo assim, não foi nem esportivamente, eu subi a serra porque eu tava ainda um pouco de receio da serra e tal, por ser pneu novo, né? E ele subiu 3 libras. Então assim, um pneu que quando estiver acelerando, chuta aí que suba umas 5, 6 libras dependendo da moto, dependendo da tocada. Mas então tem que ter esse cuidado, mas eu digo que, cara, eu acredito que esse pneu, ele esquente bem mais rápido e ele vai te dar bem mais segurança mais rápido também. Mas então é isso, galera. Por enquanto, é isso que eu tenho pra dizer sobre o Super Corsa V4. E vão fazendo mais testes aí e eu vou passando pra vocês quais são os meus pontos de vista sobre esse pneu e a conclusão que eu chego sobre ele, beleza? Então é isso e até o próximo.